Fala galera do Orbit, eu tô aqui hoje pra falar sobre o Retina Toe Box. Hoje eu tô aqui pra falar sobre o material necessário de a gente conhecer e de ter disponível no centro cirúrgico quando for fazer uma injeção de TPA subretiniano, nos casos de hemorragia submacular. Essa apresentação ela não é uma propaganda, ela é livre de conflitos de interesse, a gente não tem um interesse comercial e sim orientar os cirurgiões, orientar os especialistas em retina sobre o que existe no material cirúrgico e o que é importante de ter em determinado tipo de procedimento. Os três materiais que eu acho bastante importante, facilita bastante a técnica correta é o kit de injeção de microdose comercializado pela MedOne, microdose kit injection. A outra é uma cânula de 38 gauze, que pode ser a polivente, eu vou mostrar a polivente, é uma polivente que eu vou mostrar, ela é 25 gauze, mas a pontinha dela é de 38 e ela tem alguns furinhos parecidos com a dual-bore pra controlar a sua injeção, pra você fazer a injeção de uma maneira mais controlada. E eu vou mostrar também como vem o TPA, como é que ele vem no frasquinho, como é que você faz pra preparar ele, quais são os nuances, quais são os detalhes da cirurgia pra que você consiga conhecer melhor a técnica, o passo a passo da técnica de injeção de TPA submacular e sempre alinhando ali o que você precisa de ferramentas pra ter um bom resultado cirúrgico. Então aqui é um paciente com uma hemorragia subfovial maciça, onde foi indicado vitrectomia, a gente tá usando o sistema de 23 graus de valvulado e Bion. E a cirurgia começa normalmente com uma vitrectomia normal, a gente faz vitrectomia do cor, esse paciente, o OCT dele mostrava que o sangue tava preferencialmente, né, a maior parte dele tava no espaço subretiniano e não abaixo do EPR, isso é importante antes de indicar a cirurgia, avaliar onde tá esse sangramento. Depois a gente checa se a aloide já tá solta e faz a vitrectomia da base, sob dentação. E quando chegar o momento de fazer a injeção, o preparo do TPA, eu vou mostrar um pouquinho melhor aqui pra vocês o material todo. Então essa é a maneira que vem a cânula de microdose da MedOne. E é uma cânula interessante, em primeiro lugar, porque ela tem injeção pneumática, então você controla no pedal a sua injeção, não é uma injeção manual. Fazer uma injeção de um fluido subretiniano manualmente seria muito perigoso. E a outra coisa interessante é que você consegue colocar baixo volume, você consegue injetar a dose exata da medicação que você quer, controlando ali. Então é uma cânula interessante pra injetar pouco volume de líquido. E essa cânula se chama Polivente. A Polivente que eu tô mostrando aí, ela tem 25 gauges, existe também, é de 23 gauges. E a pontinha dela tem 38, é fininha, e ela é utilizada pra fazer a injeção de fluido subretiniano. A pontinha dela de 38, ela é bem comprida e ela é verde pra melhorar o contraste, pra você conseguir enxergar melhor ela ali em contato com a retina. E ao longo da cânula tem esses furinhos, isso é interessante pra equalizar a pressão e pra fazer uma injeção mais controlada e diminuir o refluxo da droga durante a injeção também. Esses furinhos são parecidos com o que tem na Soft Tip com a Dual Bore, por exemplo, né? Aqui a gente tá mostrando como é que usa. Você usa uma via de extrusão de óleo de silicone, ele é compatível com qualquer vitriófago aí, com o Constellation, ou com o EVA, ou com o Stellaris. E você acopla primeiro a canula de microdose, depois você pode preencher ela ou injetando com uma outra seringa, injetando a medicação. Aí nesse caso tá injetando primeiro o BSS pra fazer o bolsão inicial. Mas você coloca com uma agulha, com a ajuda de uma agulha e outra seringa, você coloca a medicação lá dentro. Mas você pode também aspirar diretamente. Se você colocar uma agulha na própria cânula da microdose e ligar a aspiração do vitriófago, você consegue também aspirar o BSS ou a medicação que você quer. Na sequência você coloca a sua cânula de 38 gouges, coloca a medicação e tenta deixar o ar pra cima, você vai primeiro tirar o ar do sistema, né? E aí ajusta ali no inject e reduz a pressão pra mais ou menos 10, 12, 14 PSI. E antes de fazer a injeção no espaço subretiniano, eu gosto também de diminuir um pouquinho a pressão de infusão. Essa cânula polivente, você vê que ela é bem comprida, né? Então você sofre um pouquinho na hora de colocar nos trocáteis valvulados. Existe uma opção da polivente que é, ela estende ou retrai a pontinha e isso facilita na hora da inserção. Essa aí é um modelo que não é esse que estende e que retrai. Olha como ela é longa e olha como ela é verdinha na ponta. E aí você ajusta o foco. Tecnicamente essa cirurgia não é difícil. Muito do bloqueio do pessoal pra fazer essa técnica é porque não conhece muito bem o material, não conhece muito bem a técnica, mas não é tecnicamente difícil. Se você tocar a retina em um ponto ali próximo da arcada e injeta no pedal, nesse momento você já reduziu a pressão de injeção, você tem que ver o fluido passando ali pra região foveal e tomar cuidado pra não injetar muito e fazer um buraco macular e atrogênico nesse caso. E essa é a maneira que vem o TPA da iFarma. Ele vem em dois vidrinhos ali, um é o TPA e o outro é o diluente. Ele vem nessa bula mostrando que a concentração, o TPA ali, ele tem 75 microgramas e a concentração que a gente vai injetar é 25 microgramas por 0,1 ml. No final a gente vai injetar 0,2. E é importante, os vidrinhos, o conteúdo não é estéreo, então o cirurgião que já tá em campo ele não pode manipular esses vidrinhos. Ele precisa de ajuda, de auxiliar na hora do preparo dessa medicação. O problema desse TPA do dia a dia dele é ter na clínica porque ele vence muito rápido, né? E esses casos de injeção subretiniana de TPA são raros no nosso dia a dia. Então aí mostrando no cirurgião, ele aspirou o líquido e agora ele injeta no TPA mesmo, né? Fazendo a diluição e depois aspira essa medicação, o TPA diluído já na solução. Coloca mais uma vez dentro da microdose e depois a gente faz o mesmo processo de tirar o ar e no final você vai pela mesma retinotomia que você fez e faz a injeção da dose correta do TPA no espaço subretiniano. Na sequência da cirurgia, você faz a revisão da base e faz a troca fluido-ar. Você não precisa secar completamente o conteúdo de BSS lá de dentro do olho, você faz uma meia troca. E aí é importante deixar o paciente ainda na maca, deitadinho ali, por mais ou menos uns 20 minutos após a cirurgia, para o TPA agir e na sequência você orienta a posição de cabeça e na grande maioria das vezes no dia seguinte a grande quantidade, grande volume do sangramento já saiu da região foveal e já escorreu para uma região inferior. Tchau, tchau.